Para quem quer ter um negócio que sobreviva de forma saudável no mercado, precisa considerar ter uma franquia. Olha essa pesquisa aqui, segundo ela as franquias duram mais do que novas empresas que lançam franquias. Não é a toa que o setor do franchising faturou mais de 185 bilhões o ano passado. Esse gráfico aqui mostra o crescimento do faturamento no último ano. Mas não adianta escolher uma franquia que é barata, mas não é lucrativa. Eu já vi muita gente perder dinheiro porque não escolhe uma franquia rentável e não analisa os números. Então quer saber qual franquia ideal para ganhar dinheiro? Vou te explicar direitinho boas opções que além de baratas são lucrativas para você não perder dinheiro. Fala galera, meu nome é José Fugice, esse canal aqui é para você que quer realizar o sonho de seu próprio negócio. Não sabe qual franquia você vai investir? Então acompanha os nossos vídeos, toda semana tem uma novidade para você, muito conteúdo, muita informação para você tomar a melhor decisão da sua vida, que é realizar o sonho de seu próprio negócio. E não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho. É Tibúrcio! E a primeira franquia que eu trago hoje para vocês é a franquia Guia-se. A Guia-se está há mais de 25 anos no mercado. O José Rubens, que é CEO, tem muito know-how para passar para vocês futuros franqueados. A empresa entrou no franchise em 2020. A Guia-se já conta com mais de 160 unidades franqueadas. Além das franquias no Brasil, tem unidades também fora do país. Nos Estados Unidos, Canadá, Bolívia, França e Portugal. A rede conta com suporte comercial, técnico e gestão altamente qualificado. É uma grande referência no lixo de agências digitais brasileiras. Ela conta com 9 selos de excelência em franchising da ABF. Google Premier Partner em 2022. Great Place to Work em 2022. A Guia-se oferece também soluções e oportunidades de negócio para a internet. Basicamente, atua como consultoria de marketing digital. O franqueado pode oferecer serviços como Gestão de tráfego pago no Google, Facebook, Instagram. Automação de marketing. CRM para vendas. Inbound marketing. Sites personalizados. Lojas virtuais customizadas. Gestão de conteúdo nas mídias sociais. E-mail marketing. SEO. Entre outros. O faturamento da rede cresceu mais de 45% em 2001, mesmo com a crise. A Guia-se investe constantemente em tecnologia e novidades para a sua rede. Para você ter uma ideia, esse ano a rede iniciou mentoria sobre NFT metaverso para os franqueados. Para capacitar eles para prestar o serviço aos seus clientes sobre esses assuntos, por exemplo, que está muito na moda. O modelo de negócio é home-based. E as principais vantagens desse modelo de negócio são. Modelo de atuação flexível. O franqueado pode atuar no comercial ou no desenvolvimento dos serviços. Operação é home-based. Você trabalha da sua casa. Mercado em expansão. Contratos com receita recorrente. Baixo investimento. Alta rentabilidade. Crescimento acelerado na pandemia. Vamos para os números? O objetivo de faturamento fica em torno de 50 a 100 mil reais por mês. O lucro aproximado é em torno de 35%. O retorno do investimento a partir do sexto mês. A taxa de franquia é a partir de 27.900 reais. E o capital de giro a partir de 4 mil reais. Outros investimentos é a partir de 1.000 reais. Se você quiser saber mais sobre a guia. Você vai deixar um link aqui na descrição. Clica lá. Corre lá. Fala com o time da guia que ela vai tirar todas as dúvidas. Não só sobre o modelo de franquia. Mas também sobre esse mercado que você está cogitando entrar. Não perca esta oportunidade. Clica neste link que está na descrição. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é Cari Canecas. Olha isso aqui Tiburcio. Olha a carinha aqui do Zezinho. Faltou a sua né Tiburcio? O pessoal da Mais Ágil lá mandou para você Tiburcio? Ainda não mandou. Ainda não mandou Tiburcio? Ah, mas ficou bem legal né? Você faz uma arte pelo que eu entendi. Uma arte bonitinha. Depois coloca aqui. Fica uma caneca customizada. Uma caneca mesmo. Dá para beber água. Dá para usar no dia a dia. Bem legal essa pegada aqui. Então para quem não sabe a Cari Canecas é a maior empresa especializada em produtos com caricaturas digitais do mundo. Caricatura Tiburcio. Ela foi fundada em 2018 e hoje já conta com mais de 60 unidades. O fundador da empresa durante mais de 10 anos vendeu milhares de caricaturas em canecas e outros brindes para dezenas de segmentos de mercado. Foram testadas muitas coisas que deram muito certo e outras que não deram tão certo assim. Então ele adquiriu um grande know-how e conhecimento desse mercado. Hoje em dia a rede vende mensalmente mais de 10 mil caricaturas para várias empresas e pessoas físicas. Com essa franquia você trabalha home-based em casa. Que é uma grande vantagem cá entre nós né Tiburcio? A gente não pega o trânsito. Não tem gente com CC ali no trem. Vai naquela comodidade. Você pode acordar mais tarde. Você chega mais cedo em casa. Você pode levar o cachorro para passear. Você pode atender o carinha da net, da vivo e assim vai né Tiburcio? O franqueado basicamente tem que prospectar clientes para vender as canecas. Quem vende caneca é o que Tiburcio? É o canequeiro? Canicateiro. Canicateiro? E caricatura em caneca é o que? É o caricatura em caneca. Boa, vai lá. Então você tem que considerar se esse trabalho de vender é para você. Não é um trabalho fácil. Você tem que ir atrás, colocar o seu negócio na internet para alavancar bastante gente. Ou até mesmo buscar parcerias, empresas de eventos por exemplo. E você atuar como fornecedor de brindos. Vamos para os números? Capital de giro é de 500 reais. Faturamento médio mensal em torno de 8.300 reais por mês. Taxa de royalties é de 250 reais fixo por mês. E o prazo de retorno é em até 6 meses. O investimento é a partir de 7.500 reais. Se você está nessa jornada de buscar investir em franquia. Seja comprando uma franquia. Seja expandindo esse negócio na internet de franquia. Recomendo fortemente a você adquirir esses dois livros aqui. Estão no Mercado Livre que eu vou deixar aqui no link embaixo da descrição. Clica lá. Esse livro aqui a gente fala tudo sobre o mundo das franquias. E esse aqui a gente fala de todas as estratégias que você pode utilizar para poder alavancar e expandir o seu negócio. Beleza? Aqui ó. Tá lá. Corre lá no Mercado Livre. Tá disponível para vocês. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é a franquia CEO Peg. CEO Peg é uma fintech que disponibiliza meios de pagamentos inteligentes para os seus clientes finais. A marca está entre as top 5 micro franquias do Brasil segundo o ranking da BF. Ela já tem mais de 680 unidades espalhadas no Brasil. Presentes em mais de 21 estados e 210 cidades brasileiras. Um dos focos da expansão da marca está nas cidades do interior e regiões periféricas. Inclusive, olha esse gráfico aqui do PIB do Brasil. As cidades pequenas têm participação de quase 31% no PIB do país segundo o IPEA. Vamos para os números? O faturamento médio mensal varia de 6 a 50 mil reais por mês. A taxa de RODS é de 299 reais ou 15% sobre o faturamento bruto. O prazo de retorno é de 3 meses. O investimento a partir de 10 mil reais. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é da Nantibavaria, da minha amiga Adriana Auremo. Muito gostoso. Meu, Búcia, o que é aquele cheiro, hein, meu? A melhor coisa que tem. Cara, aquele cheiro vai te levando... Você assistiu aquele desenho do... Qual que é o desenho do Papaléguas? Que tipo, o Papaléguas vai sentindo o cheiro e vai indo atrás. O Coyote vai sentindo o cheiro e vai indo atrás do cheiro até chegar na comida. É basicamente isso que a Nantibavaria faz nos maiores e nos melhores shops do país. A marca chegou no Brasil em 1996 através da empresária Adriana Auremo, que ficou encantada com a marca e os produtos em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. Ela instalou o primeiro quiosque da marca em Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo. Os produtos da franquia Nantibavaria têm conquistado milhares de consumidores no mundo todo, com mais de 800 pontos de venda espalhados por shoppings, aeroportos, feiras, centros de convenções, estádios, parques de diversão como os da Disney e também Universal Studios. A partir dali, a marca não parou de crescer e expandiu para todo o território brasileiro no formato de franquias. No Brasil, possui mais de 100 quiosques franqueados. A rede vende mais de 20 toneladas de Nuts por mês. E também recebeu recentemente o selo de excelência do Franchising por 16 anos consecutivos. Também 5 vezes recebeu esse selo de 5 estrelas da Pequenas Empresas Grandes Negócios. E hoje eles possuem 4 modelos de negócio. O quiosque padrão, a loja, o quiosque de parede e o trailer. Vamos para os números? O faturamento médio mensal é em torno de 32 mil reais. O lucro líquido é em torno de 12 a 15%. A taxa de propaganda é em torno de 2%. A taxa de royalties é de 8%. O prazo de retorno é em torno de 12 meses. E o investimento inicial a partir de 995 mil reais. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Vou deixar duas opções super bacanas para você. Clica lá, corre lá. Tem muito conteúdo bacana para você que quer investir em franquias baratas. É isso mesmo. Corre lá, busca mais informação antes de tomar essa decisão tão importante na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Fui!